Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. E na manhã deste sábado, uma mulher de 63 anos, ela ficou ferida após ter a vista ofuscada pelo sol e bater em uma retroescavadeira. Que perigo, hein, gente? De acordo com a polícia militar, pegou ali ó, na pá da retroescavadeira. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Júlio Marrique com Armando Chagas Viotti Magalhães. Ali no Jardim das Hortências, em pertinho da minha casa, ali na zona leste de Poços de Caldas. Ainda segundo a polícia, a motorista Esther Pola de Oliveira seguia pela via quando teve a via ofuscada. E pior que tava um solzinho da hora ali mesmo, hein? Tem uma foto ali que eu acho que é quase a visão da motorista mesmo. E pelo sol, ela bateu de frente com a retroescavadeira. Foi meio transversal, meio de bico, né? E era conduzida, inclusive, por Edson Luiz de Oliveira Barbosa, de 54 anos. Para a PM, a motorista relatou, então, que a retroescavadeira saía da garagem de um pátio, de um estabelecimento comercial que fica ali na rua Armando Chagas Viotti Magalhães. E após o impacto entre os veículos, o airbag do motorista e do passageiro foram acionados. A motorista saiu do veículo sentindo dores, foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada a um hospital particular. O motorista da retroescavadeira nada sofreu. Mas é um outro cuidado, né, gente? Principalmente em rodovias. Nesse caso, felizmente, ela sentiu algumas dores. Aparentemente não teve nada de grave aí. Mas é muito perigoso, principalmente quando a gente pega rodovias. Pega um retão, assim, quando vê bem sol, solzinho ali, você não enxerga nada. Então, que negócio, nesse caso aí, a única solução é você abaixa o rebatedor ali, dá um jeitinho, coloca o óculos de sol, diminui a velocidade, mais cautela, porque o sol realmente pode atrapalhar, pode causar um acidente grave. Nesse caso, como eu disse, felizmente não foi nada tão grave, aparentemente, mais em danos materiais. Tomara que a senhora também que causou o acidente esteja bem. Mas, ainda assim, um cuidado que deve ser redobrado, tanto em chuva, quanto em sol e quanto em qualquer forma que você for dirigir.